TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Você apresenta aí para a galera. Você apresenta aí para a galera de onde você é, sua idade. Fica à vontade aí. Tá bom. Obrigada, Thiago, pela oportunidade de estar aqui participando. Nunca sonhei com esse momento de primeiro te ver muito próximo da tela. O meu nome é Carmen, eu tenho 54 anos e eu comecei a correr em um ano. Eu comecei a correr em agosto do ano passado. Então, vamos dizer, em um ano e três meses, né? E eu comecei a correr aqui com o Thiago este ano, né? E foi em abril que eu comecei, porque até então eu não tinha nem ideia de correr, sobrecorrida, mas ano passado uma amiga me convidou para correr cinco quilômetros. Eu sempre morava em Curitiba. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Moro há seis anos, né? Mas eu me criei em Curitiba e o meu jardim era ali o Parque Barigui. Então, era o meu favorito. E eu sempre ia com as amigas, dava aqueles trotinhos, né? De brincadeira, final da tarde, para conversar, mas nada sério. Depois eu cheguei aqui, eu comecei a sentir muita falta de tudo, porque aqui, América, você tem que trabalhar muito, né? E onde eu moro especificamente, nós temos o tempo contra a gente. No Brasil, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem uma coisa que se chama o clima favorável, né? Então, ele é bom em todas as épocas do ano. Você pode sair, correr, se divertir, fazer um monte de atividades. Mesmo quando está frio, nada se compara com o clima daqui. Aí é forte. É, e a neve nossa está chegando, né? Então, eu já estou aqui despreocupada com como serão meus próximos treinos. Então, quando eu cheguei aqui, a única opção que a gente tinha era academia. Era para a academia. E, de repente, começou a mudar o clima. E a minha amiga falou, vai ter essa corrida. Quer participar de uma corrida de cinco quilômetros? Eu falei, nossa, meu Deus, cinco quilômetros? Eu nem dormi, de preocupação. Meu marido teve que me dirigir até o local, fazer o circuito comigo. Porque eu achei que eu não ia conseguir. E, realmente, eu quase não conseguia. Eu tive muita dor de cabeça na primeira cinco quilômetros. Fiquei super nervosa. Mas eu fui e fiz a prova, né? E depois desse dia, eu tomei gosto pela corrida e comecei. Mas só que eu não tinha nenhuma orientação. Eu saía correndo sozinha. Assim como o Cris falou aí, né? Ele, a nove anos, eu sozinha. Eu dizia para o meu marido, me largue aqui. E era a 15 quilômetros da minha casa. E eu voltava a correr. Voltava, assim, esbavorida, morrendo. Chegava, né? E quando eu não chegava, eu ligava para ele. Parei no caminho. Mas, graças a Deus, quebrei aqui. Mas eu nem sabia nem a palavra, eu quebrei, né? E nem conhecia Gelsa, eu não conhecia nada disso. Então, aí, um dia, eu conversando com a minha filha, né? E eu falei para ela, eu falei assim, ó, eu queria poder participar um dia de uma maratona, né? É um sonho, assim, que me veio na cabeça, né? E eu via tanta coisa na internet. Eu falei, nossa, né? Que coisa mais linda, né? Deve ser, que emoção, né? Participar de uma maratona. E aí, depois eu li também que são tão poucas pessoas que chegam até lá, né? Que vão até esse ponto. Muitas desistem pelo caminho. E, realmente, eu comprovei isso nesse último final de semana. E aí, a minha filha falou assim, e se você quer mesmo, por que você não procura um profissional? E aí, eu estava olhando no Instagram e te conheci. Você me veio, né? E você veio falando da palavra de Deus. Foi uma coisa que eu achei tão bonito. Você estava sentado fazendo, né? Os seus, como que fala? Os seus comentários, que sempre você faz. Trazendo a palavra de Deus, né? De uma forma bonita. E eu achei aquilo muito legal. E daí, minha filha falou assim, Ah, tem tanta gente falando, né? Por que você não escolhe um? Eu acho que hoje é incrível. E daí, e foi você, né? Daí, eu mandei mensagem. E a gente começou a trabalhar juntos. E eu fiquei, assim, apaixonada pela tua história de vida, né? Porque eu também li o teu livro. E dei para as amigas, né? E quem leu... Inclusive, eu contei a tua história muitas vezes. Não sou amigo que não sei. E contando, né? Então, você tem vários fãs dentro da minha família. Todo mundo te admira. Todo mundo te admira. E a minha família, e conta para outras pessoas. Porque aqui nós vamos fazer um fã de copoqueira. Não vem, tá? Mas é isso. Então, eu comecei a trabalhar com você desde abril. E os resultados começaram a aparecer. De lá para cá, por exemplo, ano passado, eu participei de uma corrida de cinco quilômetros. Que foi uma das primeiras, segunda ou terceira que eu fiz na vida, né? Ano passado. E eu até notei aqui. O tempo do ano passado foi 26,59 em cinco quilômetros. 26,27. E hoje? 26,59 para cinco quilômetros, né? E essa é a mesma corrida que eu fiz esse ano. Eu fiz ela em 23 quilômetros. Nossa, olha só! Então, assim, eu tenho essa gratidão para dizer, né? Se eu posso falar alguma coisa, Tiago, sobre o seu trabalho. É que o seu trabalho, normalmente, ele surge efeito na vida das pessoas. Assim como eu sou. Principalmente para nós que somos amadores, né? Porque nós não estamos falando de elite. Elite é um sonho, né? São poucas pessoas que chegam lá. Mas a maioria, nós somos pessoas reais. Não que eles não sejam. Eles também são. Eles também passaram os perrengues deles na vida. Mas hoje em dia, nós, principalmente nós que estamos acima dos 30, eu estou com 54, que você busca saúde, você pensa tanto na sua velhice. E, de repente, você pensa assim, como que eu vou chegar mais longe? Como que eu posso chegar? Como que eu posso fazer, né? Eu quero chegar bem. Não quero chegar de bengala. Não quero chegar ninguém me levando no banheiro. Quero ir sozinho. Então, eu acho que as pessoas estão se preocupando muito mais com buscar alternativas, né? E aí, o teu trabalho, ele vem bem a calhar para nós. Que bem. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo, porque puxa a gente para nos motivos, né? Porque quando a gente... Aí, a gente pensa, pô, eu sou um simples mortal. Comecei a correr agora. Sem nada de corrida. Já estou correndo lá com a turma lá da frente, tá bom? Não estou me machucando. Estou inteira. A gente sempre pensa, não vou morrer, né? E é legal compartilhar. Eu pensei nessa corrida, né? Eu falei, vou correr aqui, Deus. É legal compartilhar isso, Carmen. Porque muita gente acha porque... Ah, eu já passei dos 40. Ah, eu acho que não. Para mim, já era. Comecei muito tarde. Acho que eu não consigo evoluir. Outros treinam de forma errada, achando que isso vai trazer qualidade de vida. E acabam se lesionando. Acabam sofrendo com a sua corrida. E desistindo no meio do caminho. Ou passando... Teve um caso de um senhor que ele não quis seguir um passo a passo. Não, vou seguir do meu jeito aqui. E acabou se lesionando, tendo que fazer uma cirurgia. Então, o que a gente traz aqui, e muito conteúdo e totalmente gratuito aqui que a gente entrega na rede social, é para isso, para trazer essa clareza. E o que a gente vai fazer do dia 6 ao dia 12 é impactar milhares de pessoas com um novo caminho, com uma nova direção para melhorar ainda esse ano. Não, não é o ano que vem, não é até que tem dois anos. É, não é agora. O negócio é agora. E eu sou uma das suas divulgadoras, né? E se eu puder trazer mais gente para esse evento, eu vou trazer com certeza. E o que você falou, uma grande verdade, Thiago, sobre as pessoas fazerem quem entra para a corrida, principalmente assim como eu, que não sei nada sobre corrida, eu tenho que te escutar. É o mínimo. Eu tenho que seguir a sua orientação, porque você sabe o que é melhor. Você é um treinador, você já passou por muitas coisas na vida, então você está aqui para me direcionar. E se eu não sou capaz de te escutar como técnico, o que vai ser? O que vai acontecer? Exatamente isso, vai ser lesionar. E eu li muita coisa a respeito, exatamente isso. Pessoas que se machucaram, os mistakes, os erros que as pessoas cometeram durante as corridas, grandes atletas, nós estamos falando. E todos eles falaram a mesma coisa. Foi porque eles não ouviram o coach, eles não ouviram o técnico. Resolveram tomar as decisões por conta própria. Como acelerar numa prova, que nem eu participei da última agora, da maratona, o objetivo era concluir. Então, todo momento eu pensava assim, não, mas eu estou bem, eu quero correr. Mas aí eu pensava, não, o Daniel falou para não correr. Não, o Thiago mandou eu ficar aqui nesse peste. É para se durar aqui, é para dividir no bloco. É, o jogo da paciência. Aí veio o mental, né? Então, assim, eu fiquei muito agradecida por vocês terem sempre lembrado isso. Não faça coisas que vocês não treinaram, não faça coisas que vocês não sabem se está certo ou está errado. Na dúvida, não faça, né? Faz o básico. Fazendo o básico, vai dar certo. E a galera que está aí, a galera que está assistindo e não está no Grupo Vika, digita eu quero para receber o convite do Grupo Vika aí. Olha aí, olha só, hein? Essa é a medalha da maratona, né? Que eu jamais imaginei conquistá-la, mas com a ajuda de vocês, né? Eu consegui. E eu fiquei muito feliz, porque para mim, como uma amadora, começando a correr 50 e tantos anos, né? Conseguir finalizar um sonho, realizar os sonhos, fazer ele virar realidade, não... Gente, um ano e três meses que ela começou a correr. Já passou dos 50 anos, um ano e três meses que ela começou a correr e já fez a sua primeira maratona. Conta aí onde foi a maratona, como foi essa experiência, conta um pouquinho. Essa maratona, ela veio... Na verdade, quando eu procurei você, Tiago, eu falei que eu queria correr a maratona de Paris, né? Que era uma coisa tão maravilhosa e eu sempre tive o sonho de conhecer Paris. Eu não o conheço ainda. Aí eu falei, nossa, eu vou me dar de presente porque ano que vem eu vou fazer 55, no final de março, né? Dia 28 de março. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou me dar de presente nos meus 55 anos. Eu vou para Paris e vou correr essa maratona, né? Daí foi que a minha filha falou, ah, então, olha, você prepara, pega um técnico, você tem um ano. Então, nós tivemos essa conversa, né? E a minha filha Carolina que deu a dica, né? Enfim, nesse ano que eu comecei a treinar com você, através de você, eu conheci a Drica, né? A maravilhosa Drica. Que hoje ela está arrasando, voando baixo aí também, né? Participou... Está voando. E ela me convidou para participar dessa maratona. Na verdade, ela convidou para eu participar da primeira reta de maratona. Foi ela a culpada. Ela falou, vamos, você consegue. Eu falei, meu Deus. E eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu vou fazer o meu melhor. E dessa mera o resultado, eu vou fazer o meu melhor, né? A gente sempre tem que pensar isso. Não precisa você querer competir com ninguém. Só seja o seu melhor. Se você for o seu melhor, der o seu melhor, você vai atingir os resultados. Então, através dela, através de você, que me apresentou a Drica, ela me colocou na primeira half-marathon. Depois que eu terminei a half-marathon, ela falou, ó, amiga, vai ter aí a maratona de Atlantic City. E vai ser muito bacana. Você vai conseguir fazer. A maratona é toda flat. Aí eu pensei, tá bom, eu vou. Eu vou. Fazia poucos meses que eu estava com você. Quando eu mandei para o Daniel, ele falou assim, ué, vai para o ano que vem a maratona? Aí eu falei, bom, vamos ver essa daí como treino, né? Então, eu realmente, desde o começo, eu estava pensando assim. Eu vou e vou fazer até o quilômetro que eu conseguir. Se eu não conseguir, eu não vou botar a minha saúde em risco. Porque também nós temos que ser inteligentes, né? Primeiro, estuda a tua saúde. É legal a gente participar. É a gente querer buscar o nosso melhor, com certeza. Mas também temos que ter essa consciência, né? Como vocês sempre falam, não dê um passo maior que a perna, né? E aí eu fui e comecei a treinar, a treinar, mesmo não estando no meu 100%, que eu deveria ter treinado, né? Eu treinei tudo que deu, mas não foi o suficiente. Mas o que eu decidi fazer? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer com o meu mental. Nós conversamos, né? Você me deu as dicas, eu voltei, levei comigo, né? Para fazer, dividir em blocos, né? E você me falou, a guerra é mental. Então, a guerra realmente foi mental. Eu quero só passar uma alcança para vocês, né? Galera, que legal a Carmen compartilhando aqui com a gente toda a experiência dela, de alcançar a melhor versão dela. E é isso que a gente quer te mostrar, que é possível para você também. Não importa a tua idade, não importa o seu momento. Com certeza. Então, gente, eu fiz como ele falou que era mental, eu escrevi tudo. E na hora do sofrimento, gente, eu comecei a ler isso daqui em voz alta. E eu falei, e comecei a ligar para as pessoas. Para essa maratona, eu decidi, por ser a minha primeira, e a gente fala tanto, o nosso mundo, o mundo inteiro está sofrendo tanto, com tantas injustiças, guerras, coisas absurdas que estão acontecendo no mundo inteiro. E a gente, ninguém tem amor pelo próximo, ninguém tem empatia, ninguém tem nada mais para oferecer. Está todo mundo muito egoísta, né? Então, no mundo do egoísmo, eu resolvi dedicar a minha primeira maratona ao amor, né? Ao amor ao próximo, ao meu semelhante, à minha família, aos meus amigos, ao meu coach, às pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu comecei, of course, a Deus, né? O primeiro da lista aqui, ó, né? Eu escrevi, né? Que eu sou abençoada e com Deus do meu lado, eu vou conseguir fazer isso. Foi a minha primeira coisa que eu escrevi aqui. Então, e ali por diante, eu fui escrevendo, e na hora que eu senti que eu vi pessoas passando mal, pessoas com físico, atlético, jovens, eu falei, cara, o negócio é sério, eu vou cair aí para frente. Sinceramente, eu pensei isso, que eu ia cair. Eu falei com vocês, e daí o negócio, eu falei com você no quilômetro 35, que eu dediquei a você para a família. Então, eu fiz isso, Thiago. Eu comecei nessa maratona, eu tentei driblar o meu mental, né? Então, eu comecei a mandar mensagem para as pessoas, mensagem de amor, falando o quanto que eu as amava, para a minha família, e assim foi para amigos. E quando não tinha mais para quem, eu falei, Deus, é agora, somos nós aqui, né? Claro que Deus foi desde o primeiro em todo momento, né? Mas foi assim que eu venci, e aí eu consegui chegar, eu tive um problema no meu GPS, e o meu GPS me deu que eu tinha terminado a corrida em 42, mas eu não via ali a linha de chegada. Eu falei, e agora? Cadê a linha de chegada? Eu falei, e se você concluiu. Eu falei, meu Deus, não, não estava com nada concluído. Eu estava a 6 km atrás. O meu GPS deu um loop numa área que não tinha nada a ver que a Garmin depois identificou o problema, que não foi o problema do meu, mas o problema deles lá. Mas nessa hora eu desesperei, porque eu falei, agora, não tem referência de co-opsaltos nem nada, e eu comecei a seguir as pessoas. E aí eu peguei meu papelzinho e fui lendo, né? Então foi isso que me levou até o Boardwalk, porque essa Atlantic City, a boa parte da corrida, ela foi feita toda no oceano. E aqui as temperaturas estavam baixas, começamos com 7 graus a corrida, né? E muito vento. Muito vento. E aí eles falaram que também não tinha subida, mas tinha, tinha inclusive um rodanel. Eu falei, nossa, não tinha subida? Mas tinha. Então, mas foi assim um desafio que eu aceitei e eu achei muito bom, porque provou que todo mundo que, quando coloca alguma coisa na sua cabeça e segue a tua orientação, ela vai chegar lá, né? Basta ter paciência. Independente se é 5 km, se você não está conseguindo o seu pace hoje, tenha calma. Se eu puder dar algum conselho para que as pessoas não se desesperem. Primeiro que nós não temos que nos igualar a ninguém. Cada um vai ter o seu pace, cada um vai ter o seu melhor, cada um vai ter o seu pior. Não significa que nós não somos bons. Nós somos bons. Nós estamos dando o nosso melhor. Então, é nisso que nós vamos competir. Pior do que nós mesmos, né? Eu falo, a gente não compete com os outros, a gente compete contra a gente mesmo. Com certeza. É you versus you, né? Aqui a gente usa muito essa expressão you versus you. E é a maior verdade. Então, quando você acompanhar, exceto se você faz aquele seu obstáculo, aquelas coisas que você fazia lá do atletismo antigamente. Mas, no contrário, ela é solitária. É para você mesmo, com você mesma. Então, você vai fazendo o seu melhor. Não deu hoje, amanhã vai dar. Então, para nós que já estamos na segunda, na melhor idade, vamos dizer assim, o mais importante é o cuidado com a saúde. Realmente, cuidar para não se lesionar, porque fica tudo mais difícil. A gente não tem mais 20 anos. Para os de 20 anos, já é difícil. Então, para os mais velhos, é um pouco mais. Então, olha, você deu grande suporte que eu fiquei impressionada. A Cristine, não mencionei ela na gratidão, mas ela está... Eu vou agradecê-la ainda, porque ela fez um ótimo trabalho e ela dá esse suporte. Então, assim, passando as indicações de suplementação, do que é bom, do que não é, está todo dia falando. Então, assim, é uma informação gratuita, tão bem-vinda. E não é uma informação qualquer, ela é uma informação profissional. Isso, Thiago, não tem preço. Por mais que tenha qualquer valorzinho, o que vocês oferecem é muito maior. Entendeu? Então, eu não posso dizer porque eu estou muito feliz, muito agradecida por ter concluído a minha primeira maratona. Nós já antecipamos ela aí. Eu tenho certeza que eu vou chegar para a de Paris muito mais forte, muito mais bem preparada. Com certeza, com certeza. Eu ainda tenho mais duas corridas para fazer, porque eu também me inscrevi para fazer. Aproveitei que quando eu entrei para trabalhar com você, eu me inscrevi para a maratona de Nova York, que é uma das maiores, mais de 50 mil pessoas participando. Eu não vou participar esse ano, mas eu vou participar como voluntária. Será no domingo que vem. Estarei lá servindo água e espero ver o Kip Toon, o Kip Show. Que legal. Qualquer um período que passar, eu vou estar lá filmando. Que show, que show. E aí, faltam duas corridas para eu conseguir a minha classificação. Se eu participar de mais duas corridas que já estão previstas, que vão ser dia 4 de novembro, de 5 quilômetros, que vai ser tranquila, confiando em Deus, e mais uma no dia 19 de novembro, de 5 milhas. E aí, fechou o meu circuito e eu já terei a minha vaga garantida para 2024. Ah, que show, que show. Que jornada, que jornada, que jornada de transformação. Isso daqui é paixão, né? Quando a gente ama o que a gente... Quando a gente descobre alguma coisa em si, dessa merda, se é corrida, se é qualquer tipo de esporte, é leitura, ou é vôlei, ou whatever, né? Que você gosta de fazer, que você identifica, que você procura fazer, aprender o seu melhor e buscar aprender da forma correta. Isso faz diferença, Carmen. Porque a gente está falando com pessoas comuns que têm pouco tempo para treinar. Sim, com poucos dias disponíveis. E eu falo, pega esse pouco tempo que você tem e não perde ele. Faz da maneira correta que isso te economiza tempo, saúde, qualidade de vida, transformação, resultado. Porque uma pessoa com resultado, a autoestima é outro nível. Com certeza. É outra energia no trabalho, em casa, no casamento, na família, as pessoas que cercam a gente. Agora, uma pessoa sem resultado, que está no caminho errado, que muitas vezes tem esse pouco tempo que tem para treinar, faz da forma errada, não tem como dar certo. Isso reflete em todas as áreas das nossas vidas. Então, é isso que a gente está aqui, para fazer essa orientação, para dar o caminho, para guiar pelo caminho mais seguro e mais rápido e trazer essa transformação. E como tu falou, não tem preço você conquistar o seu sonho. Com certeza. Não tem preço. Se eu te perguntasse quanto valeria você alcançar o seu sonho, você vai falar, não existe. Eu estou muito agradecida mesmo, Deus, a vocês, a todo mundo. Mas, é como você disse, precisa ter orientação. Se alguém tem um sonho, quem está aqui mesmo, se aprofunda. Ou quem não está levando tão a sério também, procure levar mais a sério. Use o seu tempo a seu favor. A gente tem que fazer escolhas na vida. Então, para cada escolha, também tem um preço. a gente não chega lá, a gente não consegue alguma coisa se você não se dedicar ou se você não abedicar de alguma outra coisa. Então, às vezes, as horas que você está gastando ali na TV à toa, vá procurar ler, vá procurar informação, vá procurar ver o que é verdade. Faça um treino extra, faça uma volta a mais, corra aquele quilômetro a mais. Como você fazia, Tiago, no seu livro, você fala que você treinava exausto e ainda você sabia que era para fazer uma coisa, se você ainda lá fazia mais um pouquinho. Aquele mais um pouquinho vai fazer uma diferença enorme. Com certeza. Com certeza. Então, é isso que você tem. Sensacional, Carlinhos. Obrigada por ter. Sensacional. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. E bom descanso, bons treinos, aí voltar aos treinos, aí recuperar já da maratona. E vamos, vamos aí para uma grande semana. Eu falo é só o começo. A gente está no início da jornada e uma jornada de transformação. Gente, a Carlinhos entrou em abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Olha, aí já está sete meses indo para oitavo mês com a gente. Então, tu já fez a sua maratona, já baixou o seu tempo, já está... Eu já corri de tudo, gente. Eu já corri 5, 8, 10, 12 milhas, 15 milhas, 18 milhas. Corri o 21 e corri agora o 42. Eu falei, gente, não esperava nada disso. Então, para quem estava lá, começou numa brincadeira, praticamente, posso dizer, tipo, num convite, né? Então, eu fiz realmente uma dedicação também para a minha amiga que me trouxe para mostrar a beleza da corrida, né? E uma vez que você entra, que você consegue ver realmente a beleza da corrida, quanto que ela é libertadora, né? Fantástico, fantástico. nem de correr com fone de ouvido, porque eu gosto de ouvir o que está acontecendo, eu gosto de ouvir o pássaro, eu gosto de ouvir os carros, eu gosto de ouvir tudo, né? É muita coisa. E, na verdade, você consegue ouvir os seus pensamentos. Se você está passando por problema, por dificuldades, saia, vá correr um quilômetro, vá devagar, ou vá fazer uma caminhada e comece a conversar com você mesmo. Comece a se ouvir primeiro de tudo, né? Estar presente, né? Estar presente. Você só precisa estar presente e te dar o próximo passo. É só isso. Entra para a família aqui do Tiago que está tudo certo, né? Obrigado, obrigado, Carmen. Deus abençoe. Uma grande, uma grande, uma grande semana. E leões, leões ando com leões, né? Entrou no time, vira leão, leão, vira... Não tem como ficar gatinho, não. Aqui é só fera. É meio que ir para cima, não é para ficar dormindo, não. Não, não. Obrigado, Carlos. Não, não. Não. Não, eu não. Não, não. Não, não. Obrigado.